O trote sujo é muito diferente do que é divulgado pela mídia, etc. O que é divulgado por aí, que as pessoas têm essa noção. O trote que a gente tenta defender e que a gente corre atrás é o trote do resultado vestibular, do dia que os calores vêm aqui para ver no mural se passaram ou não. Ele é totalmente... a intenção dele não é ser obrigatório e é ser uma interação entre os calores e os veteranos. Já para que já se conheçam, já façam amigos, já comecem um curso. É um rito de passagem. Então, o pessoal do DCE foi totalmente contra. Eles pegaram placas, guarda-chuvas e se meteram no meio da chuva de ovos tradicional que tem quando abre os portões. O que aconteceu? Bom, é evidente que o pessoal do DCE, que foi para lá, ia receber ovada porque segue-se a tradição que já tem há muito tempo. Isso é uma coisa natural e a gente nem culpa eles de serem contra a tradição. Isso é tranquilo. O problema que a gente teve ali foi que se você tem uma opinião e você é contra ela, esse não foi o jeito correto, quer dizer, de mostrar que você é contra o trote, entendeu? Eles entraram lá no meio, receberam ovados, tudo bem. Se fosse só isso, já está ali meio estragando a festa, mesmo que eles não considerem. Mas o pessoal do DCE também meio que partiu para, devolveu com xingamento, devolveu com provocação, ameaça, tudo que os outros veteranos, na verdade, muitos veteranos estavam atacando. E foi isso. Foi o problema. Acabou que eles receberam ovadas, devolveram para o xingamento, para a agressão. Quem estava atacando ovada resolveu partir para a briga. Era evidente que um negócio desse ia dar uma briga, ia dar uma confusão. A nossa opinião aqui do Centro Acadêmica de Economia, pelo menos na minha, é muito difícil, é muito errado você cortar o trote pela instituição sem trote em si. Eu acho que se você tem um trote humilhante, se você tem alguma coisa, denique calor, etc, humilha. Vários cursos aí, tem curso por aí que eu considero o jeito errado. Você não está com problema no trote, você está com problema com a pessoa que fez isso. É na educação da pessoa. O jeito certo, eu acho, para combater um negócio desse era criar punição para quem faz esse tipo de trote. Não proibir a tradição em si. Há alguns semestres a gente tem tentado promover uma outra forma de recepção do vestibular, do PAES, para os recém-chegados na universidade. Dessa última vez, a gente aproveitou o espaço da recepção aqui na universidade, tanto aqui no Seubinho, como lá no Teatro de Arena, para mostrar para os calouros que tinha uma alternativa, que não necessariamente eles precisavam vir aqui e receber ovadas, farinha, que muita gente às vezes não quer. Então a gente montou um painel bastante criativo, com o pessoal das artes plásticas, desenhando, questionando sobre a forma de recepção, se aquilo era violento ou não. Se de repente aquela festa que todo mundo sempre divulga e comenta e tira foto, se aquilo realmente era uma festa divertida, ou se ela estava com uma carga de humilhação, violência, que às vezes fica escondida. O problema é que a gente percebeu, é que na verdade não era só uma festa. Então a gente fez isso a primeira vez, algumas pessoas criticaram, começaram a estar calvadas no DC mesmo, em vez dos próprios calouros. E na segunda vez que foi no Teatro de Arena, houve até um rapaz que deu um soco em um dos integrantes do DC, houve esse conflito e a gente percebeu a carga de violência, de raiva, de ódio, que estava nesse ato de receber os calouros dessa forma. A gente, enquanto DC, de forma alguma vai pensar em proibir, ou em dizer o que cada um pode ou não fazer. O que a gente está propondo é que o debate seja trazido, e que a gente tenha uma recepção com ovada, com tinta, com farinha, que às vezes pode parecer legal, mas na maioria das vezes é violenta sim. E não só isso, o elefantinho, a ideia também de fazer sempre gritos de guerra homofóbicos, racistas, tudo isso é muito complicado. O que a gente está propondo é que a comunidade acadêmica debata esse tema, e que tem essa tradição, mas a tradição não necessariamente precisa ser essa que é feita atualmente. E por isso que a gente está fazendo esse debate. Muitas críticas estão vindo, mas a gente sabe que se não fossem essas atividades, essas críticas não teriam vindo e o debate nem sequer teria surgido. Então, pelo menos o saldo positivo de estar conversando sobre isso na universidade, e estar mostrando para os calouros que existe uma alternativa, que eles não precisam se submeter a essa humilhação, é uma vitória já que a gente está conquistando.